Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a prof. Gabi Castro para mais um dia de correções e hoje nós vamos fazer o livro A Conquista de Geografia do 4º ano, páginas 42 a 45. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa seu joinha e coloca aqui embaixo nos comentários quais as páginas, o livro e a série você quer que eu corrija. Tudo bem? Então vamos lá. Enquanto eu vou colocando na página, se você ainda não me segue lá no Instagram, então me siga no Instagram prof.gabicastro e vamos lá, né? Ó, aqui na página 42, deixa só eu dar um zoom maior, aumentar aqui mais um pouquinho, pegar minha canetinha. Então aqui ó, na página 42, a gente vai falar um pouquinho sobre a terra indígena e remanescentes quilombolas. Então eu espero que você já tenha lido essa parte aqui do livro. Aqui a gente tem o mapa, né, com as terras indígenas e isso no ano de 2019, tá? Então aqui ó, tá tudo bonitinho, explicadinho pra vocês, então depois vocês dão uma lidinha que é bem interessante. E aí na número 1 fala o seguinte, em qual estado a maior quantidade de terras indígenas? Então a gente pode ver que a maior quantidade de terras indígenas tá nesse local aqui ó, no norte do Brasil, que é no Amazonas. E no número 2, no estado onde você mora existem terras indígenas? Isso é uma resposta pessoal, porque eu não sei qual estado você mora. É importante você pesquisar no Google, tá? Então vamos supor que você more no Acre, né? Então vai lá, pesquisa no Google pra você fazer a resposta do 2, porque eu não tenho como te ajudar, eu não sei onde você mora. Aqui na página 43, a gente tem ainda uma continuação, né, das explicações. Temos mais um mapa do Brasil. E o número 3 fala o seguinte, em quais estados há mais comunidades remanescentes de quilombos? Então se você olhar aqui no mapa, você vai ver que é a Bahia, ó, a Bahia e o Maranhão, tá? Como que eu sei isso? Porque eu tenho que olhar a legenda. E a legenda tá falando que a cor marrom tem acima de 800. Então, Bahia e Maranhão são os estados, deixa eu só arrumar aqui que a minha canetinha toda hora dá problema. São os estados que tem mais comunidades remanescentes. 4 também é uma resposta pessoal, porque tá perguntando qual a faixa de quantidade de comunidades remanescentes de quilombos no estado onde você mora. Então, como eu não sei aonde você mora, eu também não vou poder te ajudar a responder. Número 5, quais as diferenças e semelhanças podemos observar na maneira de representar as terras indígenas e as comunidades remanescentes de quilombos? Então, ó, aqui, deixa eu ver aqui onde que tá o número 5, tá aqui, ó. Então, é isso aqui, ó. As terras indígenas estão representadas por áreas que não se limitam às áreas dos estados do Distrito Federal, já que os povos indígenas já ocupavam essas áreas antes da divisão do território brasileiro e unidades federativas. Aqui, gente, na verdade, isso aqui tudo é a resposta, tá? Mas, se você colocar tudo isso aqui, ó, isso aqui já é grande, né? Olha só, já é um textão. Se você escrever com a sua letra, vai ficar gigantesco, tá? Então, eu coloquei só essa primeira parte, e aí você olha, dá um pause no vídeo, e você olha se você quer continuar, tá? Ó, vou colocar tudo aqui, só que aí aqui eu já vou colocar de outra cor, tá? Então, aqui você vai fazer o seguinte, você vai olhar se você quer continuar e deixar a resposta completa, ou se você vai escrever apenas isso daqui, tá bom? Eu acho que se colocar tudo vai ficar muito grande, mas aí você escolhe o que você achar melhor, tá? Então, agora a gente vai lá pro próximo. Então, aqui, que página que é essa mesmo que eu esqueci? 44, isso. Então, olha, avaliação de processo. Então, vamos recordar o que a gente aprendeu nessa unidade. A gente tem aqui, ó, processos do campo e da cidade. E aí, a letra A diz o seguinte, qual é a matéria-prima? Por quê? Porque você tem que lembrar que matéria-prima é tudo aquilo que vem primeiro, ó, tá? Então, eu vou te dar esse macete aqui, ó, esse bisu, pra você não esquecer na hora da prova, tá? Prima vem, não é primo, tio, sobrinho, não, ó. Prima vem de primeiro. Então, o que que vem primeiro? O pêssego ou o doce de pêssego, né? A compota. Primeiro vem o pêssego. Então, o pêssego é a matéria-prima, tá? Então, resposta, pêssego. Deixa eu trocar de cor aqui, porque eu só deixo de vermelho quando eu vou explicar, né? Ah, eu deixei aqui tudo rabiscado. Não tem problema não, né, gente? Vocês são tudo de casa mesmo. Agora, a letra B. Qual é o produto industrializado? O industrializado é o pêssego em calda, né? O docinho de pêssego aqui. C. Quais fases de produção ocorrem no campo? No campo, a gente tem o cultivo e a colheita do pêssego, né? Porque você não consegue colher o doce já pronto, né? Então, no campo, você faz o cultivo, quer dizer, você planta, você cuida, né? Da plantinha, da árvore, do pêssego, né? Do pêssegueiro, e depois você colhe o pêssego, né? A letra D. Quais fases de produção ocorrem na cidade? De fabricação da lata, processos de fabricação do doce, tá? Porque a fabricação da lata, a gente precisa de fábricas, e não tem fábricas no campo, tá? E processos de fabricação do doce é porque o doce passa por vários processos, né? Desde descascar a fruta, até fazer ele ficar imerso, né, nessa calda. Então, tudo isso é fabricado na fábrica, que é na cidade. As fotografias a seguir mostram meios de transporte de carga ou de pessoas. Cada um deles circula em que tipo de via. Então, olha só, aqui a gente tem trem de passageiros no município de São Paulo, no estado de São Paulo, tá? Então, isso daqui, ó, você vai colocar que é transporte de pessoas, pessoas, tá? E aqui, ó, a gente tem um caminhão na rodovia do município de Canoas, no estado do Rio Grande do Sul, 2019, tá? Então, olha, pausa o vídeo. Eu vou te falar a resposta. A resposta não tá escrito bem aqui, ó. Que isso daqui, na verdade, não é uma resposta, né, gente? Isso daqui só é uma legenda mostrando pra gente que esse trem é um trem de passageiros e que esse caminhão tá na estrada, né, na rodovia de Canoas. Então, olha só, não tá escrito, mas você vai escrever no seu caderno assim, ó. Letra A, é transporte de pessoas, tá? E aonde que isso aqui circula? Em que tipo de via? Isso aqui vai circular na... Isso aqui vai circular... Ah, gente, eu esqueci o nome disso. Fala aí pra mim. Esqueci o nome disso aqui. Daqui a pouco eu lembro. É... Eu esqueci. Daqui a pouco eu lembro. E aqui, ó, caminhão na rodovia do município de Canoas. Então, esse caminhão aqui, ó, ele vai transportar cargas, tá? Ele vai transportar cargas. E em que tipo de via ele circula? Ele circula na via, é... Na rodovia, tá? Então, ó, aqui vai ser rodovia. E aqui... Gente, aqui eu esqueci, meu Deus. Estação ferroviária, tá? Lembrei. Então, ó, aqui ele vai circular na estação ferroviária, tá? E aqui ele vai circular na rodovia. Aqui é carga de... É... Transporte de cargas, né? Então, ele deve estar levando alguma coisa para o mercado. Ele deve ter saído do campo com o pêssego, por exemplo. Vamos supor que aqui tem pêssego. Então, ele saiu do campo e está vindo para a cidade. Então, ele faz o transporte da carga... Ah, gente, nossa, eu estou com a cabeça ruim hoje. Não é de pessoas. Ele faz transporte de carga, isso. E aqui, transporte de pessoas. Nossa, bugou. Meu cérebro bugou agora. Deu um tilt. Então, vamos lá. No 3. Patrícia acabou de acordar, ainda nem tirou o pijama e já foi ver o que aprendeu sobre as direções cardiais. Lembra? Direções cardiais. Você sabe o que que é? Daqui a pouco eu vou te explicar, mas tem a ver com as estrelas, né? Mas daqui a pouco eu vou te explicar melhor isso. Ela encontrou o leste vendo onde nasce o sol e posicionou-se para identificar outras direções. Veja, seguir e responda. Então, olha só. Qual a direção cardeal está à frente de Patrícia? Então, olha só. As direções cardiais, eu falei que tem a ver com estrelas, porque os povos antigos, eles não sabiam sobre a rosa dos ventos. Eles não tinham bússola, né? Então, eles se direcionavam pelas estrelas. Você pode pesquisar e não só pelas estrelas, mas eles tinham outros macetes também. Você pode pesquisar um pouco sobre isso no Google, tá? E aí, o que que acontece? Se você analisar esse desenho, ela tá com uma direção cardeal. Olha aqui no chão. Ela está com a rosa dos ventos desenhada no chão. E aqui tá norte, né? Leste, oeste, sul. E aí, o que que acontece? Aqui, ó, nesse desenho, quando ela abre os bracinhos, ela consegue se posicionar em cima da rosa dos ventos, pra ela saber as direções. Então, olha só. Você vai entender melhor. Olha só. Deixa eu tirar esse negocinho daqui. Qual a direção cardeal está à frente de Patrícia? Então, ó, você vai entender, ó. Deixa eu dar um zoom bem grande. Ó, aqui, ó, tem um N, tá? N significa norte, tá? Então, o que que está à frente? É o norte. Agora, olha só. O escorrega está em qual direção cardeal, ó? O escorrega tá aqui, ó. Desse lado aqui, aqui, ó, onde tá a minha bolinha aqui, ó, tem um L. Esse L é de leste, tá? Prof, pra que que serve isso? Bom, imagina que você tá perdido numa mata, você não tem bússola, você não tem celular, você não tem nada. Se você desenhar a rosa dos ventos aqui, você consegue saber pra onde tá o norte, o leste, o sul, né? E aqui, nesse caso, ela fez pra onde nasce, ela desenhou de acordo com onde nasce o sol, tá? Então, é igual eu falei pra vocês, os antigos, eles não sabiam desse macete aqui, ó, de onde nasce o sol. Então, como que eles faziam? Eles se localizavam pelas estrelas. E aí, depois, teve essa questão do sol aqui, tá? E aí, então, é o leste. Agora, letra C. O carro roxo está em qual direção cardeal? O carro roxo é esse aqui, ó, então, ele tá no sul. Olha o sul aqui, ó. O sul tá nas costas dela, tá vendo, ó? Ó o sul desenhado aqui. Então, o carro roxo está atrás dela, nas costas dela, então, está no sul. E B. O braço esquerdo de Patrícia está apontando para qual direção cardeal? O braço esquerdo é esse aqui, ó. Então, aqui, ó, tem a letra O de Oeste. Deu pra entender direitinho? Então, tá. Agora, número 4. Leia o mapa a seguir e responda. Qual é o assunto do mapa? E o ano dos dados? Então, olha só. O número de indústrias no Brasil e o ano dos dados é 2016. Tá escrito aqui, ó, tá? Letra B. Qual elemento do mapa você consultou pra identificar esses dados? É o título e a legenda. Ai, peraí, deixa eu tentar fazer aqui sem bugar tudo aqui, ó. Pronto, tá? Então, ó, é o título, né? Porque aqui tá falando, ó, indústria, 2016. E também a legenda, ó. Número de empresas industriais, extrativa, blá, blá, blá. Então, ó, aqui na legenda, tá? C. Onde o mapa foi publicado? Ele foi publicado no Atlas Geográfico do IBGE, que tá bem aqui, ó. Tá, ó, Atlas Geográfico Escolar. Ai, meu Deus, agora bugou tudo de novo. E letra D. O ícone, que é esse ícone aqui, ó, indica maior ou menor número de empresas. Então, aqui, ó, maior número de... Eita, de novo, gente do céu, prof, prof. Ó, maior número de empresas, tá? Então, a gente finaliza a página 45, mas antes disso, não esquece de compartilhar esse vídeo e também ativar o sininho. É muito importante você ativar o sininho, porque aí todas as vezes que eu postar as aulas, você vai ser notificado. Tudo bem? Então, tá bom. Eu te espero para a nossa próxima aula. Até lá. Tchau.